Os caras mais psicodélicos do Caruaru E a morte Não curta os fatos da família Não venha dizer que é o sol Como me derrubar Oé, 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 oé Oé, oé Oé, oé 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 Com essas nelas palavras que saem do mundo da vida O nosso caras mais Ainda diante de só que está como serão chiquinhos Tudo nos homens, tudo da realidade, né? Essa é uma humanidade Até com a malação de ervas que funcionam com as igrejas É o seguinte Pra que ser com o direito? Quem quer que é que é que é que é E outras palavras que saem do mundo da vida Essa é a News 6 Isso O nosso caráter E o seu irão 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 A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL E o pensamento se consome aonde a estrela não vai A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL